Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar a campainha de aviso de vídeo novo postado De clicar no gostei do vídeo E de compartilhar o vídeo com seus amigos das redes sociais Obrigado e bom vídeo E aí galera, beleza? Manicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E neste vamos finalizar essa casa aqui fazendo a mobília, tá? Só falta a mobília dela E a gente vai fazendo esse vídeo Então antes de começar, quero repetir o que pra você Pra você se inscrever aqui no canal, se você já não for inscrito, né? Se você já for, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos da escola Das redes sociais dos vizinhos E insista pra se inscrever no canal Porque tenho certeza que eles vão curtir demais todos os meus vídeos Assim você também curte, né? Coisa lógica, se você gosta dos meus vídeos Seus amigos também vão gostar muito, beleza? Então sem mais demoras, partiu pra parte 2 dessa casa aqui Que é a mobília A parte 1 a gente construiu toda ela Então se você não assistiu, assista aqui no canal Porque tá demais, partiu Vamos começar então, né galera? Bora lá Aqui a parte de fora tá tudo pronto já Só a gente fazer aqui uma parte interior muito bonita Vou usar tábuas de carvalho escuro A escada de arenito E a laje de quarks Tá Olha só o que a gente vai fazer aqui, cara Se liga Olha aí Quem sabe Essa nossa Escada de arenito Pode ser substituída Por Esta aqui Ou uma dessas duas aqui Ou o arenito vermelho, né? Ia combinar com as portas Assim fica muito escuro Ou a cássia Nossa cássia Ficou legal Só que Essa cor aí, né? Por favor Acho que eu vou fazer de quartos Fazer quartos também Não Aqui agora o piso Ah, eu vou Vamos fazer escadas de Pinheiro Aí Achei da hora Pegar um vaso de flor Pra gente colocar aqui, né? Ahn... Fica isso daqui que a gente vai ocupar também Daqui a pouquinho Colocar um vaso de flor aqui Oh, melhor aqui, ó Assim Ahn... Isto aqui, ó A gente deixa aqui Pra deixar a armadura Quando a gente chegar, né? Quando a gente entrar na casa Ahn... Vou pôr uma pintura aqui Outra ali Olha aí que da hora Várias pinturas Temos aí então, galera A pequena salinha Vamos fazer agora aqui Uma parte para a cozinha Logicamente que sim, né? Precisamos Uma cozinha também É... A cozinha eu vou usar Eu vou usar Laje de pedra Acho que é melhor usar quartos, né? Trabalhar com O... A laje de quartos Que vai ser melhor A gente faz isso daqui, ó Para a cozinha Vamos colocar outro aqui Cadê a escada? Eu vou precisar da escada Da seguinte forma Aqui Olha só Ahn... Só que Opa Pera aí Vou fazer isso daqui Aqui, ó Perfeito Perfeito Assim mesmo Esses dois aqui tem que ser fechados Assim Ok Vou pegar uma alavanca Pera aí Depois eu coloco essa alavanca Vou colocar aqui duas fornalhas Tá ok Tchau fornalha Alavanca Ali Uma moldura Atrás dela Só chover Olha só Desse jeito Tá A bancada Eu vou deixar aqui No cantinho E isso daqui, ó Eu vou deixar Aqui Olha, nem parece, né? Parece uma coisa da casa Muito da hora Beleza? Temos aí então, galera Uma cozinha pronta, ó Sala e cozinhas Prontas Ficou muito bonito, né? Acho que não, né? Assim Ah, assim ficou melhor E mais bonito Bom Feito isso Sala e cozinhas Prontas Vamos partir para o segundo andar Né? Lá em cima já vai precisar de cama Ah, esse aqui fica legal também Vamos fazer uma coisa de encantamentos também, né? Que é interessante Vou colocar também uma Shoker box Azul claro Muito bonito Depois a gente faz a iluminação lá embaixo Olha só Eu vou colocar essa cama Aqui Ou melhor Vou colocar assim Vou colocar duas, né? Uma cama bem grande Ah, esse daqui Vou deixar aqui Parte dos encantamentos, ó Aí Desse daqui Aqui Uns quadros aqui Para enfeitar a casa Enfeitar essa parte de cima aqui Que é bem bonito Um suporte de armaduras Aqui Um vaso Opa Aqui não Um vaso de flor também, né? Que é muito bonito Agora eu vou pegar Essa placa aqui Não Vou pegar essa placa aqui Isto aqui Isto aqui Isto E Outra pintura Para a gente fazer uma pequena mesinha aqui, ó Não Muito grande Assim Fica bom Não Para cá Vou pegar aqui desse lado Ok Perfeito Esse computador ali, né? Muito bonito, galera Muito da hora Vamos partir para a iluminação Agora eu sempre uso O carpete Vermelho Tá? Você pode usar a cor que você preferir Aqui em cima Vou usar a tocha mesmo, tá? Vou usar a tocha mesmo Aqui E aqui Tá ótimo Não precisa mais Aqui na escada Fica legal também Aqui, ó A gente vai fazer assim Não Quebrei errado Opa É Esta aqui E este aqui Tá? E Uma tocha ali E tá feita a iluminação Aqui no interior da nossa casa Tá perfeito, né? E tá tudo feito aqui, galera Terminamos É A casa não era muito grande, né? Só que Era bem detalhada Ok? É isso então Espero que vocês tenham curtido Se gostaram Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos, ok? Mais vídeos aqui no canal Todos os dias Valeu e Fiquem bem E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é isso?